E amanhã é o grande dia do campeonato, agora, 9h20, acabei de comer as fatias de pizza, para avaliar a pizza de frango. Tem outra guardadinha aqui na geladeira para amanhã. Pense numa sede, meu amigo. Comprei umas coisinhas para comer amanhã. Tem um bis. Chocolatezinho amargo. Eu gosto de chocolate branco, mas como aqui em casa o pessoal não gosta de chocolate branco, eu peguei meio a meio. Nem é branco, nem é preto. É um saquinho só. Tem quase nada de bombomzinho. Sede da peste, meu amigo. Mas... Só a pé, não quer isso aqui. Sei lá, quer isso aqui, mas só a pé, a barriga. Até o umbigo ficou triste. Aparecendo o esquema das veias aqui, no braço. Olha aí. Deve ser massa para fazer exame de sangue desse jeito aqui. Eu estou achando que eu fiquei com menos cara de doente do que da outra vez. Da outra vez eu fiquei parecendo o Munhá. Dessa vez eu não cheguei muito perto dele não, do Munhá. Massa. Amanhã a gente faz mais vídeo. Show de bola. Número 125, José Alves Filho. Oi, Daninho! José Alves, Martins Filho. Parabéns aos atletas, um ano de paralímpidas. Mãos na cintura, expansão de nocais. De frente. Abdomen. Serrátio. Ok. O que é isso? 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 O que é isso?